Ô Mané! Mané, filho de rapariga! Vem cá pra falar com tu, cabra safado! Mané! Ô Mané! Eu pego tu, filho de rapariga! Tu abre essa porra! Nem que eu passe por cima dessa terra, eu pego tu, filho de rapariga! Cabra safado! Mano, cabra safado! Vem me rapariga! Galera, pelo amor de Deus, véi! Meu irmão, pelo amor de Deus, véi! Deixa eu botar aqui, porque se ele ficar... Meu Deus do céu! Deixa eu explicar pra vocês aqui! Galera, é o seguinte... Ontem... Deixa eu sair aqui da iluminação... Ontem... Eu fiz uma resenha... No canal de palpites da gente! Que é palpites do Luiz do Som e Mané Tiquinho! Vou botar até um pedaço do vídeo aqui que aconteceu! Olha lá! Vou dizer que escorreguei! Chela dentro! Ai tá mas! Eita porra! Porra! Ai meu pé! Ai meu pé! Ai, tô sem, tô sem, tô sem! Tu conhece não, Fim de rapariga! Fim de rapariga! Fim de rapariga! Tu não sabe que eu não posso me molhar, porra! Aqui vai ter o jogo do esporte, Fim de rapariga! Aprende tu fizesse, porra! E é hoje, é! Ai, ai meu... Porra, eu pensei... Puta que pariu, que Fim de rapariga! Ai meu pé quase quebra aqui, porra, por causa desse matente, porra! Passa, passa. Ai, ai, peraí, fã! Ai meu pé! Ai, meu pé! Ai meu pé! No dia do meu jogo, porra! No dia do esporte... E é hoje o jogo, é? Esporte quem? ABC? Esporte Ceará! Fim de rapazes! Ah, mas vovô! Ai meu pé, ai meu pé! Vê se machucou, vem aqui! Olha, olha! Que pariu, velho! Não pode fazer isso não, mano! Não pode fazer isso não! Eu ia esquentar a água pro senhor pra fazer um chá, porra! Aí, eu caí, porra! Mas sabe que não molhou a cabeça! Como é que tu fizesse uma porra dessa? Olha, olha, olha como tá inchado, velho! Que tu fizesse de propósito, Marcelo! Foi não, vovô! Vovô, eu quase quebro o pé aqui, porra! Me ajuda, me leva pro hospital! Vou levar você, vou levar você pro subterno! Calma! Vou botar você de caminhão pra baixo! Molhou muito, foi! Ai, ai! Molhou muito, foi! Que rapariga! Olha uma coisa dessa! Eu fui molhar a pessoa também! Molhou! Eita porra, foi mal, vovô! Foi mal, porra! Oxe, foi mal! Não fiz pra querer não! Eu caí nessa porra! Eu já disse ao senhor pra tirar esse batente! Batente no cacete, seu porra! Batente no cacete! Que que você vim fazer aqui? Só pra... Tá bom, calma, desculpe! Deixa eu pegar uma toalha pro senhor! Molhou muito, foi! Vai se lascar pra lá! Vai se lascar pra lá! Ei! A gente tem que fazer um negócio aqui! Ei, ei, ei! Espera aí, deixa eu pegar... Eu não imaginava isso! Porque, pô, foi uma brincadeira! Pra o canal, pra uma resenha! Aí eu peguei um canequinho d'água... Como vocês viram aí no vídeo, esse pedacinho aí! Eu vou cortar lá e vou jogar aí! E molhei ele, velho! Aí, pô, o Sport vem bem pra caramba, pô! É, é, é... Ceará jogou com Fortaleza, teve aquela rivalidade toda, perdeu! Aí perdeu pro Itu agora, semana passada! Ninguém imaginava um empate, uma coisa assim! Perdeu, velho! E, velho, desde ontem bate aqui! Véi, desde ontem bate aqui em chama! Eu não vou lá não, velho! Eu não vou não, 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 pô! Vou não, ele vai... Eu vou morrer, pô! Vai matado de cacete! Quer o bom dia! Vocês querem aquele velho bom dia! Bom dia, pô! Oh, o Sport perdeu, foi! Meu irmão! Se inscreve lá também! Palpites do Luiz do Sonho e Mané Tiquinho! Em todos os canais da gente! Se inscreve aí, dá essa força! Ó, a chave tá aqui, ó! Ó, a chave tá aqui! Vou lá! Galera, eu vou lá, velho! E tô ficando lá com medo dele, tá ligado? Eu vou lá, velho! Vai arrancar meu oi do muro! Deixa eu preparar aqui o lugar por onde eu vou correr! Deixa eu ver isso! Deixa eu olhar aqui por onde eu vou correr! Ai, meu Deus! Dessa vez eu vou... Eu vou me embora, velho! Eu vou por aqui! Eu não vou... Tu é doido! Pé de coco tá lotado aí! Não vai ficar doido! Ah! Olha lá! Uh! 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 Bom dia, vovô! Bom dia, uma porra! Calma, calma! Bom dia, uma porra! Ai, meu Deus do céu! Devagar, vovô! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Pera aí, porra! Aonde? Foi, não! Vava um tijolo, porra! Ai! Meu Deus do céu! Pegou a linha! Meu Deus! Deu errado, velho! Pegou. Viva Seu Filho de Rapariga! Viva Seu Filho de Rapariga! Viva Seu Filho de Rapariga! Viva! Que foi, calma! Calma, porra! Eu quero explicar para o senhor... Abra aí! Porra meu Deus! Abra aí! Não, não, não! Abra aí! Abra aí! Abra aí! Abra seu filho de rapariga! Não, não! Abra! Abra, safado! Ai meu Deus! Mané! Eu vou pegar você, mané! Calma, calma! Eu vou dar um murro na sua cara, seu filho de rapariga! Calma, calma! Para que você me molhou? Calma! O esporte ia ganhar! Deixa eu respirar! Seu filho de rapariga! Deixa eu respirar! Respira, respira! Eu vou respirar, senta pra você daí, pra você começar! Eu vou me sentar um pouquinho! Eu quero sentar! Abra aí a porta! Quer entrar, é? É! Eu acho que você se esqueceu que essa casa é minha! Hã? Eu acho que você se esqueceu que essa casa é minha! Hã? Essa casa é minha, seu porra! Pare de cuspir, cachorro! Fim de rapariga! Vem cá! Fim de rapariga! Fim de rapariga! Vem aqui! Vem a sua filha de rapariga! Vem! Fim de rapariga! Vovô! Eu não tive culpa não! Eu peço perdão, senhor! Vovô! Posso perder por causa de você? Perdeu por causa de você? Seu filho de rapariga! Calma, calma! Perdeu por causa de você! Quer água com gás, quer? Quer uma água com gás? Quer porra nenhuma! Quero pegar arrecação... Arrecação de todo mundo! Do mundo! Vovô! 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 Deixa eu falar um negócio com o senhor! Calma! Deixa eu falar um negócio com o senhor! Calma! Quer entrar, é? Quero! Qual é a chave? É... Pra bater papo com você! Qual é a chave? Vem cá! Pra abrir! Me dê pra abrir! Eu sei abrir! Espera aí! Me dê pra abrir! Vou lhe dar! Fechar você sabe! Abrir você sabe! Tome! Nessa chave não! Essa é da outra casa! Essa é da outra casa! Ah! Ah! Errei! Toma essa daqui! Vai para lá! Eu não confio no senhor não! Vai para lá! Que raparela! Que raparela desse! Calma vovô! E foi até bom que no que foi de dois a um podia ser maior! Oxi! Não foi maior porque não molhou a minha cabeça! Se eu tivesse malado a minha cabeça você fez ou pata! Vai! Viu? Eu queria que você me... Abri já, abri! Abriu? 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 Abriu não porra! A cabeça desse catete! Abre essa porra! Abre essa porra! Abre essa porra! Ah! Mas você não está muito nervoso pai! Viu? Ei! Fica na paz! Fica na tranquilidade! Fica na paz! Vai para a cabeça! Fica na paz! Fica na manha! Ai! Ai! Pera! Se eu falar com o senhor, o senhor promete não bater em mim! Promete! 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 Não toca em mim! Eu prometo! O senhor jogou uma bacia ali, um tijolo, quase que perde em mim! Vai bater um papo! Numa boa! Assista o taladão! Vamos bater um papo aqui! Tudo numa boa! Vou assistir desenho é melhor que eu faço! Assiste desenho não seu porra! Mas você vai ainda mais! Carroçando com o sapato pegado! Entrando dentro da minha casa! Sei lá, mané! Abre esse portão, mané! Abre essa porta, mané! Abre essa porra, mané! Abre essa porra, mané! Eu estou frito, velho! Eu estou frito! Abre essa porra, mané! Eu estou frito, velho! Eu estou frito, velho! Abre aí, mané! Abre aí, mané! Mané! Ô, calma, rapaz! Fala baixo, está na minha casa, pô! Fala baixo, caramba! Essa casa é tua? Essa casa é tua? Eu uso o capião! É? Usa o capião! Escopião é uma porra! Escopião é uma porra! Tem escopião de porra nenhuma! Para você me tomar a boca, meu, não! Deixa eu acender a mão aqui! Escopião é uma porra! Porra do escopião! Vem para o escopião! Pronto! Ei, ei, ei! Vamos conversar feito de jeito adulto! Eu vou abrir! Bora! Conversar feito... Dois homens! Muito bem! Muito bem! Você está mais calmo? Estou mais calmo! Cadê? Respira aí! Tranquilo, tranquilo! Pronto! Eu vou abrir! A gente vai conversar numa boa! É! É! Você não podia ter me molhado! Vou abrir, viu? Me molhou sem precisar, não! Eu vou abrir! Não, sem... De boinha, de boinha! Só jura na hoxa que não vai... Não! Não vou jurar em hoxa, não! Vou estar gastando minhas hoxas com um caba safado feito de você, não! Gastando minhas hoxas, não! Calma! Pronto! Ei, ei! Calma! Olha lá! Está fechado ali! Pronto! O que vale para tanto é nossa amizade, né, mano? A gente é amigo, né? É! Calma!